Música Muito boa tarde, seu programa Mais Saúde, que vai estar com você na próxima meia hora, falando de um tema que é o tema dessa semana. Inicia hoje, dia 1º de agosto, a Semana Mundial da Armamentação. A Semana Mundial do Aleitamento Materno. E, para falar desse tema tão importante, afinal, programa falando de nutrição, vamos começar com a nutrição do início dela, que é através, ou deveria ser, através da amamentação. Minha convidada, a doutora Fabiana Müller, enfermeira obstetra, mestre em enfermagem pela USP e membro da rede IBFAM Brasil, rede internacional em defesa do direito de amamentar. Depois nós vamos falar bastante sobre essa rede, que eu achei interessantíssima. Fabiana, muito prazer em recebê-la. Obrigada pela sua generosa disponibilidade de estar aqui conosco. A amamentação, vamos falar desse tema tão importante, né? Então, muito prazer também estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre a amamentação, divulgando um pouquinho esse tema tão importante, tão fundamental para a saúde dos bebês e de suas mães também. Deixa eu começar com uma pergunta, assim, bem, talvez estranha. Existe leite fraco? Leite de mãe fraco para o bebê? Então, a resposta para essa pergunta é assim, não, né? Não existe leite fraco. Vamos desmistificar isso. Mas isso é uma questão muito importante, assim, do ponto de vista de quem trabalha com apoio à amamentação, porque sempre que a gente tem uma mulher, né, que refira para a gente, ah, eu acho que meu leite é fraco, eu acho que meu leite é pouco, o profissional que trabalha com isso, ele deve estar atento a essa mensagem da mãe. Porque, embora biologicamente a gente saiba que isso não é verdade, né, do ponto de vista científico, ou seja, não existe um leite fraco, mas quando a mãe representa isso dentro da sua forma ali de cuidar do bebê, pode ser um sinal, assim, de que algo não vai bem e que algo precisa ser cuidado e apoiado. E, às vezes, isso pode estar ocorrendo, por exemplo, uma mãe pode achar que o leite dela é fraco, às vezes, pelo comportamento que o bebê está tendo diante da amamentação. E nem sempre aquele comportamento é um comportamento anormal, às vezes, é um comportamento próprio do bebê mesmo, daquela fase, daquele período de vida que ele está. Então, é comum, por exemplo, bem no início da amamentação, os bebês quererem mamar várias vezes no dia, até porque a amamentação está se estabelecendo. Então, no primeiro mês, é comum, assim, que o bebê peça num horário, depois passa um tempo, ele pede novamente. Não tem uma sequência lógica, né, assim, a cada duas horas, a cada três horas. Tanto que a gente costuma dizer que a amamentação deve ser feita sob livre demanda. Essa expressão é ótima, livre demanda. Isso, e livre demanda, eu sempre costumo dizer assim, né, que a livre demanda, ela significa que é, ela tem duas vias, né, tem o lado do bebê e tem o lado da mãe também. Então, por exemplo, eu vou aprendendo como que o meu bebê se comporta. Então, às vezes, eu me aprovo, e vou também reconhecendo como o meu corpo se comporta diante da amamentação. Então, às vezes, o bebê ainda não acordou, mas a mãe já começa a perceber que é o horário de idade mamar. Pela própria, a mama começa a informigar, ou um sinal de ejeção do leite. Então, a gente, quando estamos, né, cuidando de mulheres que estão amamentando, é importante isso, que a gente vá trabalhando com elas, essa questão, assim, do comportamento do bebê, do que é normal, do que é esperado, do que é próprio para aquela idade. E isso é uma forma também da gente dar segurança e empoderar essas mulheres diante do seu bebê, ou daquela relação nova que está se estabelecendo. E aí, com isso, muitas vezes, ela percebe, ah, então, aquilo que eu achava que pudesse ser um comportamento de leite fraco, por exemplo, o bebê querer mamar várias vezes, né, na verdade, isso não é, isso é uma coisa própria da natureza, vamos dizer, né. Perfeito. Fabiana, vamos colocar assim, desde o início. Então, aquela gestante, ela tem que preparar a mama para esse momento tão importante, que deveria ser seis meses exclusivamente leite, nem água, gente. O leite já fornece tudo, inclusive a hidratação necessária, né. Então, como que deve se comportar essa mulher? Então, o preparo da mama em si... Aliás, você até trouxe umas mamas, né. Trouxe, trouxe dois exemplos aqui, que são mamas didáticas, né, a gente dá esse nome, mas que a gente usa isso tanto em cursos com profissionais, mas também usa isso no dia a dia de trabalho com as mulheres, né. Você pode pegar. Então, em relação ao preparo da mama, o que é importante, assim, há um bom tempo atrás, havia uma questão que dizia, assim, que as mulheres tinham que preparar suas mamas no sentido, assim, de trabalhar o mamilo, mexer, quer dizer, tornar esse mamilo próprio para a amamentação. Mais resistente seria. Mais resistente, pode ser a palavra. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, isso era uma coisa que a gente ensinava para as mulheres. As coisas mudam, né, graças a Deus, né, Fabiana? Depois, a gente foi, os estudos vão avançando e a gente vai aprendendo novas formas e vai, assim, a ciência vai progredindo, né. E a gente foi entendendo que isso não era necessário. O que é uma coisa que fortalece, que pode ajudar durante a gestação e, às vezes, até durante a amamentação, é o banho de sol. Isso é uma coisa que tem comprovação. Mas, fora isso, o que a gente sabe, e eu digo, assim, que a ciência vai avançando, é no sentido, assim, que a gente foi entendendo e compreendendo melhor a fisiologia da amamentação, a fisiologia, né, da mulher propriamente dita. E o que a gente sabe, hoje em dia, é que, assim, durante a gestação, conforme os hormônios, então, vão sendo, né, trabalhados ali durante a gestação, aquela mama também está sendo trabalhada. Então, não só o bebê... A natureza é sábia, né? Exatamente. Então, o próprio hormônio da gestação vai trabalhar aquela mama para que ela tenha um entumecimento, aumento dos alvéolos, tudo isso. Então, a gente pode dizer, assim, que é um preparo da mama, que o próprio corpo, então, dessa mulher, naturalmente, vai estar fazendo. Além disso, eu gosto dessa daqui para mostrar que isso, eu acho que é uma coisa que ilustra bem, né, para as pessoas que não trabalham, né, diretamente com isso, mas que querem compreender essa questão, é que na própria pele da areola, durante a gestação, a mulher vai perceber que vão começar a formar que nem uns carocinhos, como está mostrando aqui nessa... com esse tecido aqui, essa costura, né, feita aqui no tecido. Isso são pequenas glândulas, que são as glândulas de Montegômeri. Essas pequenas glândulas, ela tem uma capacidade de secretar, né, um olhinho que a gente... Eu costumo falar para as mães assim, olha, esse é um olhinho natural, né, que o seu próprio corpo está fazendo e está preparando. E o mais interessante disso é que ele vai depositando aqui, tanto uma camada de proteção, como também ele vai depositando o cheiro dela, que vai ser muito importante para esse bebê na primeira mamada. É como se ele fosse achar o caminho. Exatamente. Então, isso vai ajudar. Então, aquele cheiro próprio da mãe, né, que cada pessoa tem o seu cheiro, né, do seu corpo. Então, esse bebê, quando ele é apresentado, né, para essa mama pela primeira vez, de preferência na sua primeira hora de vida, né... Por favor. Isso vai fazer com que ele tenha maior facilidade também para entender, assim, aonde que eu tenho que abocanhar esse peito, né... Gente, é muito lindo. Eu amo fazer pauta sobre a amamentação, porque a gente vê como tudo de Deus é perfeito. É, a gente vê a maravilha divina. É tudo encantador. E uma coisa, então, mostrando isso, é que jamais a mulher tem que ficar passando buchinha. Exato. Que antigamente se falava para passar a bendita da buchinha, para criar um calo, né, precisava calejar a mama. Então, isso não, mas também não precisa ficar colocando, passando hidratante, né? Também não. Então, essa pele, quanto mais natural ela estiver, do ponto de vista, então, da pele mesmo. Ou seja, ela não precisa de cuidados, porque, como você falou, a própria natureza já fez o cuidado para essa pele. Ou seja, de preferência que ela não use sabonete também na mama durante o período de gestação e também de amamentação. Então, ela vai tomar um banho por dia, como está acostumada, vai fazer sua higiene corporal. Mas não é necessário que aqui a gente fique... Não se deve, não se recomenda, né? Que ela fique passando sabonete e tal. Porque a pele fica muito sensível. Então, às vezes, o excesso de manipulação desta pele aqui também durante a gestação... Não é interessante. Pode sensibilizar, né? Você falou uma coisa muito importante. A primeira mamada ocorrer na primeira hora após o parto. Então, isso a mulher, ela tem que solicitar, porque tem algumas maternidades que, infelizmente, não visualizam dessa maneira, né? A gente sabe que essa é a realidade. Como que a mulher tem que se comportar em relação a isso? Então, a questão do bebê mamar na primeira hora de vida, isso está muito bem estruturado e muito bem estabelecido naqueles hospitais que são hospitais amigos da criança. Que são credenciados pela iniciativa Hospital Amigo da Criança. E esse é um passo, né? É o passo 4 da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Ou seja, colocar, permitir, criar condições, né? Para que esse bebê seja apresentado para sua mãe já na primeira hora de vida e permaneça com ela por um tempo. Outros hospitais que não trabalham nessa lógica, né? E que não estão trabalhando essas práticas, normalmente, isso, a mulher, daí, ela precisa solicitar isso. Isso, então, assim, vamos dizer assim, isso não é um direito garantido por lei, vamos dizer, que ela possa falar, não, mas eu quero, né? Por exemplo, como acompanhante, por exemplo, que é algo que ela tem direito por lei e que ela pode solicitar esse acompanhante na hora do parto. Isso não lhe dá esse direito legal, mas isso é uma coisa que deve ser conversada. Do ponto, olhando para a outra questão, do ponto de vista do profissional, pensando nos hospitais, há tantas evidências científicas dizendo que isso é o melhor, que sem dúvida nenhuma que todos os hospitais deveriam se organizar para isso. Mas isso não é uma realidade, isso não é uma prática. Mas nós vamos estar aqui no programa Mais Saúde conversando sobre isso, não só no próximo bloco, porque o primeiro já acabou, Fabiana. Eu digo que o programa voa, porque sempre o tema é muito interessante. Mas nós estaremos, não apenas o programa de hoje, mas o programa da próxima sexta-feira, porque nós estamos na semana da amamentação, semana mundial. E eu faço questão que esses dois programas sejam com esse tema, então nós vamos ter um pouquinho mais de possibilidades para estar falando. Mas, olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, porque a Fabiana trouxe, inclusive, um bebê aqui para vocês verem todos os detalhes a mais sobre essa beleza que é poder amamentar o seu bebê. Legenda Adriana Zanotto